Então, olá meninas do YouTube, eu espero que a iluminação esteja de acordo. Hoje nós vamos trabalhar com os outros vídeos, tanto as forças dos braços quanto o alongamento da coluna, mas principalmente trabalhar a força abdominal, que a gente precisa bastante, tá aí a força dos braços também, né, dá aquela delineada e aquela força necessária e um físico necessário para ser um bailarino ou bailarina. Então nós vamos começar com um alongamento de mãos, eu rodo minhas mãos, jogo elas para fora, tá, sempre com ombros baixos e eu rodo as minhas mãos, deixo elas lá, coloco elas para o alto, rodo com a mão fechada, abri, virei e assim você vai fazendo um trabalho com as mãos, agora elas são paralelas, abriu, sobe, e assim, tá, é normal sentir uma leve queimação no antebraço, tá. E assim a gente vai trabalhando. Bom, próximo passo, né, do nosso primeiro exercício da verdade. Eu vou abrir minhas pernas mais abertas, eu não vou manter elas tão paralelas, tá. Isso não significa que elas tenham que estar soltas, tá. Eu vou levantar levemente, toda encaixada. E isso aqui, meu, a minha virilha, o mocinho do quadril, ele tem que ficar apontando para o ar. E desce, mantendo o controle, vai subir de novo. Subindo mais alto que você puder, o ossinho do quadril, ele tem que estar apontando para o teto. Eu vou descer e vou desenvolver novamente. Respira. E, ó, desenvolve, encaixada, tá. Fica lá um pouco. Não pode ver esse deslocamento de um lado para o outro. Tá. Esse deslocamento. Ele diz que ele não pode ver, mas ele faz parte do exercício. E sobe. E deixa com que essa sua parte fique maior. Que a parte do peitoral. E, ó. Um lado. Outro. Um lado. Outro. Um lado. Outro. Outro. Outro lado. Fica lá. Uma montanha. Um lado. Um lado. Sobe mais. Isso já está trabalhando a toruna. E desceu. Abra a sua perna, vai rebobindo as pernas e fechando. Coloque-as bem próximo ao nosso corpo, solta, tudo pausadamente, agora com as pernas bem juntos, a gente vai subir e vai manter os peixes afastados nesses elixos, está juntos, eles estão juntos, e desce, vai subir novamente, sempre tomando cuidado de não deixar as pernas 기apsoa 3, se apriri, apri, apri e, apri e, apri, apri e, apri e, apri, apri e, apri e, apri e. Aquele exercício, braços lá atrás, pernas esticadas à frente. Aquele exercício, braços lá atrás, pernas esticadas à frente. E segurou a perna. Relaxou as costas, puxa a perna, relaxa as costas. Relaxa. Essa vela é uma vela que exige muita concentração abdominal. Então, agora nós vamos para o exercício de prancha invertida com levantamento de peso. Vamos lá. 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 lá na frente flex, chorando o pé do chão, puxa, puxa pra você, puxa, mas puxa mesmo pra bem pra cima, a distância do meu pé pro chão são de dois dedos, tem gente que consegue mais, tem gente que consegue menos, alongou a coluna, esticou a ponta, flex, ponto, flex, ponto, flex, agora nós vamos pro exercício que a gente já fez, mas fez com o braço dessa posição, agora, o nível de dificuldade dele aumentou um pouco, agora é no peso de um braço, os pés paralelos, levanta o braço, calar, e tampou a mesma coisa pro outro lado, desceu, e não assinou a mula como eu, puxa, flex, faz ponto, estica o braço, mão também flex, pra relaxar a palma na mão, e trabalhar também o braço, puxa a outra, estamos trabalhando com exercícios de força nos braços, então isso é muito importante, então colocaremos a mão aqui atrás do corpo, né, o pé tá aqui, e eu vou só levantar, e sustentar o peso, e vou, sobe, desce, sobe, pode encostar, tá, desce, quanto mais alto você subir melhor, desce, sobe, e desce, sobe, e desce, sobe, e desce, sobe, e desce, pés em flex, tá, sobe, e desce, sobe, e desce, e desce, e desce, e desce, é um exercício muito bom, ele acrescenta muito, aliás, todos os exercícios agrupados, tem as suas funcionalidades, desce, agora nós vamos para a pontes, eu prefiro fazer para o outro lado, mas é que eu estou aqui, hoje eu vou fazer desse lado, tá, mas já vamos seguir direto para a ponte, tá, parecendo o pé do corpo, e desce, 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 e Respira um pouco, se concentra e abre o plexo, tá? Vamos mais uma vez. Desce devagar, abre essa perna, tá? E vamos a última vez, só que da sua vez, a gente vai ficando meia ponta, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desceu, relaxou, respira, 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 levantou, suplesse, e depois coloca o pé, respira, 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 respira. Tá bom? Comente. Ninho. Agora nós faremos um exercício novo, então vamos lá, farei para cá primeiro, eu vou estar reta nessa posição, e eu vou passar o meu braço na minha perna, vou encostar ele no chão, os dois embaraços que eu estou, que eu tenho encostados no chão, uma entrelaçada da perna, do lado de fora, e outro por dentro, abriu, foi lá atrás, puxou a perna, para a perna de dentro, não dessa perna que está apoiada de dentro, então nem encoste mais na área aqui, a outra perna, um abraço por dentro, e os dois paralelos. Esse exercício é bem legal, o próximo exercício é de perna. Eu vou botar vocês em uma posição mais alta, espero que daí seja bom para vocês verem. Aqui, exigem muita concentração, eu estou com os pés paralelos, encaixada, eu abro os braços, Leva-os bem ao alto, aponta um dedo e tira uma pé. Tem que ter concentração, meninas, ó. Puxou. Falta. Mais uma vez. Três. A outra perna. E voltou. Agora o improve é na parede. As pernas estão em demi paralelo. A mão também está daquele jeito, palma da mão no chão. E a cabeça sempre olhando para o alto. A gente pega um pouquinho assim na parede. E volta. Baixinho, rasinho. Só para dar a alongada que a gente precisa. Demi na perna. E vai mais um pouco abaixo. Mais um pouco. Força. Depois a gente plantar bem assim. E vai subindo. Mexa os braços. Pernas. Né? É um excelente exercício. Né? E terminamos por aqui hoje, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Obrigada. miguinho. Obrigado.